Vai! Vai passar! Como é que é isso? Ai! Ai! Não é louca! Ai! Olha o osso! Mas é que você cai desmaiado aí! Mais nesse lado aqui, ó! Mais em cima! É, aí mesmo! Mais em cima! É! Eita chivar! Oh! Peraí! Vai vim por aqui, assim! Assim, ó! Vai! Será que é isso? Não! Eu vou cobrar de sua ideia! 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 É, é, é! A gente vai cobrar de minha filha! Ai! Troco, troco pra cinco! Troco, troco pra cinco! Troco, troco pra cinco! Ai, eu vou cobrar de minha filha! Mas já vai deixar! Eu fiz agora troco pra cinco! Não, não, não quero nem fecheio! Ah, mas melhora muito! Não, é já! Melhora muito! É já! Só vou cobrar de sua ideia! Ai, como é bom a mulherzinha! A gente vai precisar dar massagem! Mas, eu vou cobrar de sua mãe! A gente vai precisar dar massagem! Com que é? Catinga... Que que é o gatinga de feijão? De que? Feijão pôde Ah...é que não Olha, é por 5 dias Cata... É isso ai! Deixa eu filmar Huuuinen Eu também Coxinha que está de... A coxinha está em três dias. A coxinha está em três dias.